10 de agosto de 2003 ficará marcado para sempre na carreira do nosso convidado de hoje e do esporte brasileiro. A cidade de Santo Domingo, na República Dominicana, acompanhava uma partida de tênis que entraria para a história. Raça, suor e coração, todos esses ingredientes foram colocados em prática em uma batalha emocionante de 2 horas e 45 minutos. Uma performance inesquecível. Naquele dia, ele jogou o fino da bola. Fino? Fino? Exatamente, senhoras e senhores. Fernando Meligenio, nosso grande, fininho, presença aqui no Morning Show. Meligenio, cara, que honra, que prazer te receber aqui depois de tanto tempo, né? Verdade, desde as épocas do MTV. Vocês são contemporâneos do MTV. Lógico, lógico. Aprendi muito com essa fera aí. Ele não sabe, mas eu aprendi. Meligenio, cara, era muito legal ver você fazendo, porque você tem essa empatia. Você é um cara que é muito simpático, você leva as coisas com um sorriso. Eu acho que foi um pouco isso que acompanhou a tua carreira, que a gente já conhecia do tenista, que você levou pra persona televisiva. Aquela irreverência tua ao falar com as pessoas do esporte. Nós é que aprendemos com você também. Eu acho que a gente fazia... eu não era da televisão. Eu lembro quando o Zico me convidou, foi uma coisa muito louca, né? E sou muito agradecido à Cris, ao Zico, porque eles me botaram... eu sempre tava do outro lado, como eu tô agora, né? Que é muito mais fácil, né? O ser entrevistado. O levar a coisa é muito difícil. Mas foi muito legal. Eu aprendi muito na MTV, aprendi muito em todos os lugares que eu participei. E faço com verdade. O que eu tento fazer é com verdade. É não maltratar ninguém, é falar a verdade, falar de frente. E essa espontaneidade, ela passa pela lente, pode ter certeza. Ah, eu tô num processo duro, né? Porque eu saí no final do ano passado da ESPN, numa saída meio triste, meio chata. Gosto muito da TV. Eu não sou aquele cara que precisa estar na TV, mas é legal fazer. Mas nos meus moldes, né? Eu tenho que levar meu filho na escola, minha filha na escola. Eu não consigo. Ah, vai então amanhã, vai pro Rio de Janeiro, fica o tempo inteiro. Eu prezo muito a família. Tem demanda que não dá pra negociar. É, eu tô com você. Eu tô com você. Fininho, ó. Eu fiz uma descrição breve aqui, daquele momento épico, né? A final do Pan-Americano de 2013. Você foi medalha de ouro, uma virada fantástica contra o Marcelo Rios, tenista chileno, né? E agora, 16 anos depois, estamos aí às vésperas de mais um Pan-Americano. Que dessa vez será realizado em Lima, no Peru. E pra você deve ter um sabor especial. Falo aqui, dividindo a informação com o nosso ouvinte, nosso espectador também, que a tua sobrinha foi convocada pra representar o Brasil. É o passado e o presente ali se misturando em um... É muito louco. Em um sentimento, né? É muito louco. Como é que é pra você? É muito maluco, né? Eu tenho dois sobrinhos que jogam. A Carol tá 300 do mundo. Ela é a número 2 do Brasil e entrou pro ranking, né? Então ninguém convidou e ninguém colocou ela lá. E era um sonho. A Carol é extremamente patriota, ama o país, ama jogar essas competições. E eu estou fazendo de tudo pra poder ir. Eu quero ir assistir os jogos, voltar a ter uma sensação de Pan-Americano. Tô tentando elaborar familiarmente tudo isso. Mas é incrível, né? Você ter mais a pedrinha caindo duas vezes no mesmo lugar, né? Como é que você vê o teu jogo, o teu estilo nela? Você é um tenista canhoto, né? Um tenista canhoto. Ela é torta que nem eu, raçuda que nem eu. Ela é canhota, né? Não, ela é destra. Cabeça dura que nem eu. Ela é muito parecida. Ela tá tentando. Todo mundo fala que ela não vai chegar.